A Lua Toda a aldeia também A querer nos ver acertar E para me encorajar Ainda me lembro, meu bem Toda a malta gritou Até o padre chutou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela E assim amor, pois então Começou nossa paixão Nesse baile de verão Ainda te lembro, amor Como tudo começou Se te esquecestes, eu não Nosso primeiro peixe a peixe Foi atrás da igreja No baile de Ico de Brão A Lua estava a sorrir A tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ver acertar E para me encorajar Ainda me lembro, meu bem Toda a malta gritou Até o padre chutou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela E assim amor, pois então Começou nossa paixão Nesse baile de verão Toda a malta gritou Até o padre chutou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela E assim amor, pois então Começou nossa paixão Nesse baile de verão